Olá a todos, hoje decidi fazer um vídeo a mostrar porque quem segue o meu blog sabe que eu tive uma semaninha em Londres e hoje eu já tenho pouco tempo, eu queria muito fazer um tutorial de maquilhagem, mas já tenho pouco tempo então decidi fazer um vídeo sobre os meus favoritos e muitos deles são de Londres por isso acho que é bastante interessante, por isso vamos lá! Muitos dos produtos que eu vou mostrar hoje podem até nem existir à venda cá em Portugal mas eu estou a mostrar porquê? Porque hoje em dia nós temos internet que faz com que nós tenhamos acesso a imensas marcas não é preciso estarem cá em Portugal para nós termos acesso às marcas, quer no site das próprias marcas elas muitas vezes enviam, com custos de envio, mas enviam, quer no ebay e em sites desse género vocês podem encontrar sempre. Muitos de vocês, aproveito já para esclarecer outra vez, muitos de vocês eu recebo mensagens a perguntar onde é que eu compro os meus produtos da Nix que são aquelas marcas que não existem cá em Portugal, quase todas elas eu compro pelo ebay por isso compro no ebay e é por aí que vocês têm de comprar é claro que há sempre um dores de confiança e outros que não são assim de confiança mas para isso vocês têm o serviço de próprio ebay que vos protege no caso de correr alguma coisa mal Um assunto, antes de começar, que é... muita gente me perguntou acerca da Peguissage porque eu falei num post, eu falei sobre a Peguissage e a maquilhagem que eu tinha comprado na Expo Cosmética e à venda, pelo menos aqui no Porto, se vocês forem, acho que é à Rua do Bessa tem lá uma loja Peguissage e perguntaram-me se valia a pena, o que é que eu achei e o que é que não achei assim, eu comprei imensas coisas da Peguissage imensos batons e também comprei os iluminadores deles, que são iluminadores barra bronzer e comprei as sombras eu fiz as paletes, isso é uma vantagem muito grande eu adoro poder ser eu a fazer porque assim faço conforme me dá mais jeito as paletes também se compram à parte e depois fiz esta que era mais de neutros então, o que é que eu tenho a dizer? na altura quando eu comprei, estava muito contente porque os preços são bastante acessíveis já não me lembro bem quanto é que é mas quem é profissional também tem desconto e eu lembro-me que os preços eram bastante acessíveis agora, o que é que eu acho? acho que os batons valem a pena eles são bastante pigmentados e duram-os bastante tempo nos lábios eu queria encontrar aqui uma cor por exemplo, estão a ver esta cor? basta passar assim um bocadinho que fica logo é assim, eu acho que para o preço que os batons estão já não lembro bem qual mas eu sei que na altura achei que eram bastante baratos e tem cores muito giras e diferentes por exemplo, vejam esta cor é claro que isto para o dia-a-dia é bastante forte mas eu comprei mais isto a pensar em trabalhos editoriais para algumas pessoas mais escuras que também vai ficar muito bonito os batons, por isso, eu acho que para o preço estão bastante bons agora, as sombras eu na altura tinha comprado e tinha ficado bastante entusmada com elas porque vocês podem ver por exemplo, eu vou aqui tocar no vermelho só um bocadinho podem ver como isto fica logo, conseguem ver? é que esta câmera é diferente porque a minha não sei porque está a dar o badagaio então eu tive que utilizar esta estão a ver como ficam bem marcadas as sombras isto foi uma coisa que na altura eu fiquei eu só estou a tocar na sombra eu fiquei super contente porque as sombras deles eu achei que valiam bem a pena e que eram bastante pigmentadas mas eu no outro dia fiz um trabalho numa noiva estão a ver como fica e utilizei as sombras da Peguissage e eu não sei se o problema é mesmo do tipo de pele dela não sei ao certo o que poderá ser não se quer a ser que ela chegou ao final do dia sem maquilhagem sombra nos olhos o que vale é que foi a prova é por isso que eu faço sempre prova aconselho a todas as maquilhadoras que estão a iniciar e que estão a ver este vídeo que façam sempre prova nas vossas clientes antes do dia importante porque assim vocês conseguem ver como é que a maquilhagem se comporta com a pele das vossas clientes porque toda a gente todas nós somos diferentes e todas nós podemos reagir de maneira diferente a uma maquilhagem porque é sempre bom vocês experimentarem e neste caso a Peguissage deixou-me ficar mal porque não durou o dia todo eu agora tenho que fazer testes óbvio que não vai ser em clientes tenho que fazer testes em amigas e pessoas em que eu possa testar para ver até que ponto é que dura ou não a maquilhagem da Peguissage porque eu achava que durava mas já tive caso contrário já me estou a alongar demais por isso vamos já passar alguns produtos que eu vos quero mostrar porque são imensos e eu vou perder imenso tempo eu no aeroporto até tive que pagar aquela taxa de bagagem extra porque eu trouxe muitos quilos de maquilhagem óbvio que eu não vou-vos mostrar tudo senão eu estava aqui uma eternidade de tempo vou-vos mostrar o que eu acho que realmente vale a pena porque assim vocês podem mandar vir para vocês com a segurança seja pela internet seja por outro lado qualquer para onde vocês consigam encontrar com a segurança de que são coisas que valem mesmo a pena vou começar por um produto que não é em maquilhagem mas que é de beleza que é autobronzeadores eu ultimamente tinha utilizado este produto comprei cá em Portugal deixa eu ver estão a ver é este só que eu não o aconselho porque sim dava-vos um bronze bonito mas cheira muito mal e ninguém quer andar a cheirar mal durante o dia e ele tem um cheiro muito muito forte então eu quando fui lá a Londres vi uns produtos que já andava de olho a imenso sempre a mandar vir pela internet para mim que é este o bronzeador o Saint-Tropez que é mesmo desta marca e já ganhou imensos prémios ele é em mousse e vocês quando colocam já ficam com cor e depois contam bem a cor sai mas fica o efeito do autobronzeador porque é muito bom porque vocês têm logo o efeito instantâneo também comprei outro que eu também tinha visto que tinha ganho um prémio e ainda não chegava cá em Portugal que é da L'Oreal deixem-me mostrar assim que é da L'Oreal estão a ver e tem esta abertura e supostamente o que eles dizem que faz é que faz o mesmo efeito do jet bronze cascabinos de jet bronze por isso este ainda não experimentei ainda não posso dizer nada acerca dele outra coisa que eu comprei foi coitado já vem amassado da viagem maquilhagem para as pernas isto também é da L'Oreal é o glam bronze para as pernas e é maquilhagem à prova d'água eu testei em mim na altura mas ainda não andei de atoa com isto para ver se realmente se com o suor sai ou não mas na altura pus as minhas pernas e dava um efeito muito bonito para quem não é capaz por exemplo de andar sem meias para esconder aquelas imperfeições mas também gostava de andar de sandálias eu acho que isto é a opção perfeita porque como isto é base acaba por vos tapar algum derramezinho alguma imperfeição que vocês tenham porque tapa antes de passarmos para outros produtos eu quero falar um bocadinho sobre este porque eu testei e sem sombra de dúvidas pelo menos até agora que eu acho que este é o melhor autobrasador que eu já testei até agora porque o cheiro que ele larga é assim muita gente diz que não larga cheiro mas larga eu noto que larga um bocadinho de cheiro mas o cheiro que ele larga é mínimo deixa-vos logo o cor vocês podem ver eu não tenho ido para a praia de maneira nenhuma não tenho e já estou bastante morena este vídeo ainda põe-me mais clara mas já estou com ah assim acho que se consegue ver melhor mas já estou com bastante cor e ele ele deixa bastante uniforme estava a ver estava aqui a escorrer ele deixa a pele com bronzeado bastante uniforme e não sei eu adoro e fica-se logo com cor por isso eu realmente recomendo e é este eu vou pôr aqui para vocês verem é mousse e é instantânea porque eles têm este produto tem alto bronzeador que uma pessoa põe e não fica logo morena tem a mousse de cor que uma pessoa põe e depois toma banho e sai e não fica com mais nenhuma cor e tem este que é o 2 em 1 que até ganhou podem ver aqui um prémio e realmente foi merecido foi considerada um dos melhores produtos uma das melhores compras de 2011 pela InStyle que é uma revista com bastante nome e realmente eu aconselho é muito caro é eu sei que lá custou-me cerca de 20 libras acho eu mas realmente vale a pena para quem não se importa de gastar esta quantidade de dinheiro num auto-bronuzador vamos passar rápido para a maquilhagem então uma marca que eu vi lá que já tinha ouvido falar muito bem e que estava ansiosa para meter as minhas mãos em cima é a Revlon a Revlon nós temos cá em Portugal mas é a nível de produtos de cabelo a nível de maquilhagem não temos é uma pena porque realmente tem uma oferta muito boa e os preços são no nível dos da L'Oreal é no nível dos da L'Oreal eu gostei muito foi vocês podem mandar vir pela internet com a certeza o que eu gostei muito foi estes quartetos de sombras que é o Color Stay 12 horas são sombras de olhos e realmente elas fixam durante muito tempo é claro que vocês vão precisar de uma preparação de palpa como a preparação de palpa ainda faz com que duro muito mais mas realmente isto para o preço que é e comprado onde se compra quem nos parmecados ou lá se diz é drugstore se vocês virem isto é um produto de ótima qualidade então pronto como é de ótima qualidade eu trouxe imensas mas realmente vale a pena senão eu não gostaria a mostrar outra coisa da Revlon que eu adorei foi os batons ou foram como vocês quiserem dizer os batons eles têm uma particularidade muito boa que é eles têm uma gama que é a gama matte e normalmente para nós encontrarmos os batons matte temos que recorrer a marcas profissionais Make Up For Ever MAC eu acho que os da Peggy Sars também têm alguns matte não tenho a certeza não tenho mesmo a certeza mas os da Revlon são matte e é uma gama que tem matte eu não comprei só os matte comprei outros também e realmente tem cores lindíssimas estão a ver e o preço é super acessível por isso também fiquei fã dos batons deles eu trouxe duas gamas os matte e os que são em creme supostamente que fica muito um brilho muito natural nos lábios fica muito bonito outra marca que me surpreendeu bastante a nível de batons já estamos a falar de batons porque porque eu antes de ir para Londres fiz o meu trabalho de casa então o que é que isso consistia é em estar a ver vídeos também de outros maquilhadores que residiam em Londres ou blogs etc ver o trabalho deles e ver o que é que eles aconselhavam e vi a esta marca aconselhada a dizerem que era super barata e realmente cada produto de maquilhagem deles custa uma libra que é um euro e pouco e realmente vale a pena porque os batons alguns nós temos com brilho outros sem brilho mas eu queria vos mostrar por exemplo que um creme tivesse aberto é que alguns ainda estão fechados os batons a cor fixa e dura bastante tempo eu gostei não tenho assim muito para falar é só porque é um produto barato e a qualidade é boa a sombra tinha cores super fortes isto eu vou utilizar mais fica logo estão a ver isto eu vou utilizar mais em trabalhos de fotografia porque eu não não confio assim tanto nestas sombras para saber se me dura o dia inteiro ou não como no caso de noivas ou assim mas a nível de trabalhos fotográficos é sem problemas nenhums porque eu estou sempre lá nas sessões fotográficas o tempo todo estão a ver? que lindo para ver se alguma coisa corre mal por isso pode-se sempre retocar uma libra super barato por isso quem tiver a oportunidade de mandar vir pela internet sabendo que tendo sempre sofrem na cabeça que eu não sei até que ponto é que duram ou não estes produtos na pálpera mas realmente tem cores maravilhosas e pelo preço eu arrisquei e trouxe outra coisa que não é grande novidade quem vê os meus vídeos quem vê o meu blog sabe que eu adoro esta é uma das minhas bases favoritas é a L'Oreal oi vou escolher uma mais escura para vocês verem é a L'Oreal True Match e uma das coisas que eu não gosto é que cá em Portugal nós temos muito pouca variedade de tons na L'Oreal e lá em Londres havia imensa então eu trouxe as variedades quase todas que havia lá de tons ainda por cima pele clara porque aqui a coleção acho que começa no W3 o mais clarinho e isso é impossível porque a coleção supostamente deveria começar no W1 isto não está a conseguir focar mas eu consegui comprar as cores a partir do W1 já que estamos a falar da L'Oreal vou-vos mostrar um produto que este sim acho que já existe cá em Portugal que é o Glam Bronze da L'Oreal mas a edição deste ano e é o trio é um bronzer basicamente deixem-me ver o que é que elas dizem aqui em português não tem não tem em português mas o meu é para as moreanas há sempre para as morenas e para as loiras para as de pele clarinha e estão a ver que é um bronzer ao mesmo tempo que é iluminador e ele fica muito estão a ver lindo ele fica muito bonito na pele este é para mim eu tenho utilizado sempre em mim estão a ver isto por exemplo este uma pessoa pode pôr aqui e dá logo aquele brilho lindo também podemos pôr aqui fica muito muito bonito por isso sinceramente adoro este produto se não está cá em Portugal vai chegar mais cedo mais tarde vai chegar porque a L'Oreal e a L'Oreal existe cá em Portugal outro produto que eu já tinha visto vários meses mencionado era os batons da Carmex isto é apenas um hidratante labial é mais tratamento é mais não é tratamento e adorei porque quando eu experimentei no dia em que eu comprei eu comprei vários comprei para as minhas dependentes e para mim no dia em que eu experimentei eu estava mesmo com os lábios muito secos e ele em coisa de minutos reparou-me os lábios por isso adorei quem quiser pode apontar quem normalmente tem os lábios secos bem que pode apontar esta marca porque vale a pena outra coisa que eu experimentei por curiosidade porque já tinha visto imensa gente a falar foi o shampoo seco comprei esta marca a pensar que ia ser uma coisa maravilhosa e eu não gostei nada disto isto deixa eu vou por aqui um bocadinho para vocês verem não sei se vocês conseguem ver mas isto supostamente é para evitar muitas lavagens quando o vosso cabelo começa a ficar com aspecto mais sujo põem isto e supostamente abana um bocadinho e fica com um bom aspecto mas o que eu tenho a dizer sobre isto não sei se vocês conseguem ver mas deixa o cabelo e a raiz de cabelo cinzenta não é muito boa ideia por isso e mesmo o cheiro assim havia vários eu é que de certeza que escolhi mal mas eu não gostei assim muito por isso um shampoo seco lá vem antes a cabeça que acho que é a melhor ideia outra marca que eu conheci lá foi a Sleek vocês as podem mandar a vir isto na internet e o que me fez comprar foi as cores vão ver as cores que isto são mesmo loucas esta é ácido que tem estas cores todas ácidas mesmo também trouxe a original que tem estas cores mais básicas deixa eu ver esta é original e também trouxe os blushes e isto sinceramente são maravilhosos os blushes da Sleek são maravilhosos e eu trouxe três cores trouxe podem ver aqui o flush trouxe o coral e trouxe o flamingo e as cores este é o flamingo é assim um cor de rosa muito bonito o coral é um laranja e sinceramente eu acho que estes blushes ficam bem a qualquer pele põem um bocadinho mais um bocadinho menos dentro do tom de pele mas fica lindo isto convenceu imenso para além de que as embalagens quer dizer isto é uma cópia declarada da Nars mas ok pelo preço uma pessoa é simpático ter uma embalagem tão chique pelo preço que é barato outra coisa que comprei lá e agora vou começar acho que a nível de maquilhagem maquilhagem produto em si já falei de quase todos eu tinha muito mais mas por exemplo há aqui estas toalhitas desmaquilhantes que são as toalhitas desmaquilhantes da Olay eu já não tenho a embalagem em papel mas são daquelas que vocês compram em qualquer supermercado que são secas e vocês têm de molhar estão a ver vocês têm de molhar com água morna esfregam e começam a deitar espuma e lavam a cara e tiram a maquilhagem e quer dizer para quem vai de viagem isto poupa e para as perdiçosas quem se desculpa a dizer que à noite não se desmaquilha porque leva muito tempo isto é uma boa alternativa e eu gostei realmente desmaquilha e deixa-vos a pele a cheirar super bem e é ótimo as toalhitas desmaquilhantes da Olay mas agora a nível de maquilhagem eu não vou voltar a falar mais quer dizer eu tinha aqui imensa coisa para vos mostrar mas vou-vos mostrar rápido que é por exemplo que comprei um pigmento da MAC que já foi descontinuado e este é o é isto aqui este vocês podem ver uma cor linda que é mesmo esta cor que estão aqui a ver também comprei um batom da Maybelline mas este é para mim apesar de que o cheiro dele é cheiro a batom barato é muito não gostei assim muito pronto e não vou alongar mais porque depois eu também vou por estas coisas todas no meu blog quem quiser ir ver também tenho aqui uns vernizes depois eu mostro senão isto vai ficar ridículo ah só mais uma coisa desculpem eu sei que estou a alongar imenso mas que horror também comprei lá e não há cá em Portugal mas eu espero mesmo que chegue cá em Portugal porque isto vale mesmo a pena é da Maybelline e a Maybelline agora está a vender este potezinho que vem o potezinho mais o pincel estão a ver pincel e é um eyeliner em creme é um gel eyeliner e eu comprei o preto e é assim eles prometem na embalagem que isto vos dura quanto tempo? 16 horas já não me lembro e que não transfere vocês podem pôr e escusam de selar com a sombra que não transfere para a altura de cima e realmente é verdade ele não é à prova de água mas dura-vos bastante tempo e não transfere é ótimo e o pincel com quem com que vem lá dentro é perfeito é perfeito ele faz-me lembrar o da Make Up For Ever 2S quem tem sabe perfeitamente o que é que eu estou a falar e ele tem a forma perfeita de um pincel de eyeliner é exatamente o que nós queremos num pincel de eyeliner por isso eu espero bem que chegue cá a Portugal é um kitzinho em que vem um pincel mais para além de que a embalagem é linda não acham? nem parece Maybelline parece mais Bobbi Brown Mac qualquer coisa por isso eu espero bem que isto chegue a Portugal porque isto realmente vale a pena eu vou tentar dar um speed nisto que isto está a ficar muito longo este vídeo muitos de vocês já devem ter clicado no botãozinho de sair que isto está a ficar uma seca eu também comprei a esponja que é a esponja conhecida eu agora não estou a lembrar de nome Beauty Beauty Blender Sponge é assim Blender Sponge pronto vocês estão a ver é esta esponja que parece o novo e que basicamente vos dá o aspecto airbrush na cara vocês metem a base e depois vão lá e põem eu se calhar depois vou fazer um tutorial com esta esponja que eu nunca vi cá venda em Portugal mas ela é maravilhosa por isso também comprei esta esponja e comprei pestanas Ardell quem não conhece estas pestanas valem bem a pena porque são 100% pelo verdadeiro humano eu sei que isto pode parecer um bocado nojento mas acreditem que isto quer dizer qualidade e muitas delas já vêm com cola por isso eu comprei cá em Portugal é difícil vocês encontrarem esta marca só mandando vir pela internet também comprei estas apesar de que estas vocês eu acho que são estas vocês têm à venda na Klairs eu acho que são estas e eu adoro utilizar estas para os trabalhos que eu faço em noivas outra coisa que eu também comprei que também é desta marca mas eu acho que nunca vi cá à venda em Portugal é para fazer uma permanente de pestanas que é para pintá-las e supostamente ficam permanentemente pintadas durante não sei quanto tempo isso para mim é ótimo para o verão assim não tenho que estar a maquilhar-me para ainda mesmo a continuar com um bom aspecto quando vou para a praia mas isto ainda não fiz não testei não sei como é que é apenas estou a partilhar com vocês ok e é isto eu não me vou alongar muito mais muito mais do que já me alonguei porque já vou em quase meia hora meu Deus quem é que aguenta meia hora alguém a falar de maquilhagem eu aguento mas pronto então basicamente é isto eu pus alguns produtos de parte e tentei fazer speednotes eu espero bem não ter sido muito cansativa para vocês mas eu vou ver se ainda hoje coloco um post novo no meu blog a falar sobre alguns destes produtos que realmente valem a pena e aí vocês podem ler com a vossa calma sem ter de estar num vídeo a extensão ouvir-me a falar tanto meia hora sobre os produtos mas basicamente espero que vocês tenham gostado muita gente me tem perguntado sobre o programa que as rubricas que eu vou fazer para a SICCAPA as gravações vão começar para a semana por isso eu dou-vos depois a atualização de como é que correu como é que não correu mas os vídeos vão estar disponíveis em princípio na net por isso basicamente é isto partidem também os vossos vídeos dos favoritos comigo deixem ficar no canal onde vocês quiserem também para as outras pessoas verem quais são os vossos favoritos acho que é de bastante interesse e basicamente é isso espero que tenham gostado e até o próximo vídeo